Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. É como que o Brasil, não só o Brasil, os outros países da América Latina também, eles estão sendo vistos de fora, em questão de investimento. Há alguma apreensão para investimento no Brasil por causa da dificuldade em conter o coronavírus ou em outros países da América Latina? Tem algum ranking, digamos assim, tal país está controlando bem, então os investidores estão menos apreensíveis de investir aqui. Investidores assim, pensando, eu imagino que eles já se baseiam nessas projeções para avaliar os investimentos. Como que o mercado externo está vendo a América Latina a respeito dessa crise para investimentos? Obrigado pela pergunta, Júlio. Cara, acho que a principal, assim, acho que antes de responder a pergunta, o que faz sentido para mim responder é, para quem que eu vendo a minha informação, os números que a gente produz aqui, quem é o principal cliente que a gente atende? A gente não atende principalmente brasileiro com projeção para o Brasil, tá? Por quê? Porque a maior parte das casas que tem, que vê importância nesse tipo de informação cria a própria equipe dentro daquele, daquele, da própria instituição, né? Um banco já tem as suas analistas de research lá, uma indústria geralmente contrata um terceirizado consultor barato que já está disponível dentro do próprio país e já faz essa análise para eles, a gente atende o estrangeiro olhando o Brasil, o estrangeiro fora da América Latina olhando o Brasil, o estrangeiro fora de Colômbia olhando Colômbia, né? Então, é basicamente essa, esse tipo de contato que a gente tem, tá? E o que a gente viu que aconteceu bastante durante esse período, assim, principalmente agora de coronavírus e com as medidas, a maior apreensão dos estrangeiros é com a questão da agenda de reformas ter sido basicamente deixada de lado durante esse período. Quais foram as reformas principais que eles perguntavam, tá? E isso a gente até tem um feedback legal com o próprio FMI, a gente faz reuniões anuais com FMI de seminários e essas rodadas de seminários isso foi também discutido lá. A principal reforma a ser basicamente uma decepção para o estrangeiro que está olhando o Brasil é a reforma administrativa. A reforma administrativa era a principal reforma que entregaria uma maior possibilidade do Brasil cumprir o teto de gastos que ele tem que cumprir até 2027. E sem essa reforma, a gente fica um pouco na dúvida de se a gente vai conseguir cumprir, se quando os gatilhos do teto de gastos, se a gente respeitar o que já está escrito na emenda constitucional forem ativados, né? A gente vai, de fato, congelar nominalmente os salários dos salários públicos? Qual que é a dificuldade política de se fazer isso? Enfim, sem um norte, sem uma reforma administrativa para garantir que o governo está tentando não corromper o teto, a gente fica muito preocupado com a trajetória fiscal do país. E a trajetória fiscal do país é a maior preocupação do estrangeiro. A segunda outra característica, ainda no Brasil, é a reforma tributária, porque são os dois probleminhas, né? O Brasil é o patinho feio no fiscal e o patinho feio do crescimento na região, quase que como um todo. Por que que ela é um patinho feio de crescimento? Porque o crescimento que a gente projeta para o Brasil ele é um crescimento que no máximo acompanha o crescimento americano, o crescimento dos Estados Unidos. Enquanto os emergentes, todos os países emergentes vão crescer acima, muito acima disso, às vezes mais do que o dobro, tá? Se você for pegar os emergentes europeus, se você for pegar os emergentes asiáticos e for pegar até a grande maioria dos emergentes latino-americanos, todos eles vão crescer mais do que o Brasil, com exceção de Argentina e México, talvez. Então, o Brasil vai empobrecer relativamente e esse empobrecimento relativo gera duas preocupações. Uma é a entrada de capital, como é que o estrangeiro vai querer investir no Brasil com base nisso? E a segunda é como é que o Brasil faz para, inclusive, gerar uma receita, uma arrecadação tributária suficiente para conseguir pagar a dívida dele sem crescimento. Então, o segundo item, ele, inclusive, retroalimenta o primeiro problema que eu acabei de citar. São dois, né? No final das contas, é a reforma administrativa como um problema fiscal e a tributária como um problema de crescimento no longo prazo que acaba trabalhando, querendo ou não, a parte fiscal. Exatamente, exatamente. Acho que é exatamente essa a lógica. Agora, indo para outros países da região, a gente é muito procurado por causa de Argentina, a gente é muito procurado, principalmente com esses eventos-chave políticos que acontecem. Eu fui bastante procurado por clientes estrangeiros na questão do Chile. Esses momentos super decisivos, assim, de virada de chavinha política, eles geram bastante atenção, eles geram bastante, acho que mais por uma questão de oportunidade mesmo. O estrangeiro, ele vê como uma oportunidade ou de entrada ou de saída com base naquele momento que vira a chavinha do país. Então, o Chile, ele muito rapidamente se recuperou da volatilidade que ele estava vendo dessa crise de incerteza política que ele estava vivendo. Ele tinha uma contração forte na Bolsa, a Bolsa reverteu bastante daquilo que ela perdeu e o câmbio também, que tinha depreciado muito, voltou mais ou menos para o nível próximo àquele que estava antes dos protestos de outubro. Então, realmente, alguns países recuperam rápido, como o Chile, que é bastante resiliente, outros a gente não sabe se vão se recuperar nunca, por exemplo, a Argentina, outros a gente está acompanhando ainda para entender o que vai acontecer, se alguma coisa ruim vai acontecer de fato, que é o caso do Peru.